Galera, bora responder essa questão. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólicos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer, leucemia e distúrbios do comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre uma formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a adição ou substituição eletrofílica. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas em 1, 2, 3 são respectivamente. Galera, olha só, para a gente responder essa questão, podemos resumir de duas formas. Uma maneira mais rápida e uma maneira mais demorada. A maneira mais rápida depende de você ter um domínio sobre os processos de reação. A maneira 2 também requer você saber, mas como você vai lembrando aos poucos, vamos dizer assim, você não precisa saber o processo como um todo de uma vez só. Você pode ir deduzindo passo a passo de acordo com o conhecimento. É mais demorado justamente por isso, porque você tem que ir lembrando parte a parte do que vai acontecer. Da maneira rápida é o seguinte, nós sabemos que o composto benzeno pode sim sofrer adição. Só que de forma geral a gente fala que anéis aromáticos são estáveis e a adição acaba sendo difícil. E quando acontece, forma um produto que é mais instável do que comparado aos produtos que sofreram substituição. Isso quer dizer o quê? Quem é instável tem mais energia. Então o produto 2, ele tem mais energia, porque ele é mais instável. Então ele veio da adição. Já o produto da substituição, ele é mais estável. E se ele é mais estável, ele tem menos energia. Então a substituição é o produto 3. Tudo bem? Então a gente tem essas diferenças aqui. O produto 2 é da adição, o produto 3 é da substituição. Substituição, a gente não quebra ligações. As ligações, elas são permanecidas. A gente só troca o ligante. Então se a gente não quebra a ligação, o que a gente pode fazer? Eliminar do produto 3 as respostas que o produto 3 perdeu ligação. No caso, podemos eliminar a letra E, porque sumiu a ligação dupla daqui. Sumiu a ligação dupla que estava aqui. Na letra D também, sumiu a ligação dupla que estava aqui. Sumiu a ligação dupla que estava aqui. Podemos eliminar também a letra B, porque também sumiu a ligação dupla que estava aqui. Beleza? Podemos eliminar essas alternativas. Agora, na adição, a gente some com a ligação. A ligação dupla ou tripla, se for o caso, nós vamos quebrar essas ligações e colocar, adicionar alguma coisa ali. Então se permanecer dupla, não foi a adição, foi uma substituição. Então com isso nós podemos eliminar a alternativa C e nossa resposta passa a ser a alternativa A. Pronto, achamos a resposta aqui. Mas vamos entender por que a resposta é A, por que o produto 1 é esse, B e tal, tal, tal. Vamos lá. Olha só. Para isso nós temos que entender passo a passo o que foi acontecendo no processo aqui. Vamos lá. Primeiro, nós temos o benzeno. Temos o nosso anel aromático aqui com as suas ligações lá. Nós temos ligação alternadas, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Beleza? Que vai reagir com o BR2, que vai reagir com o BR2. O BR2 vai sofrer o que a gente chama de cisão heterolítica. Isso quer dizer que vai formar um BR mais e um BR menos. Tudo bem? Um BR cátion e um BR ânion. O que acontece? O BR cátion, ele é instável. Sendo ele instável, sendo ele instável, nós vamos falar que ele vai atacar, ele vai atacar o nosso anel aromático. Atacando o nosso anel aromático, nós passamos a ter uma estrutura que vai ser a seguinte. Temos essa estrutura aqui, onde a gente tem as ligações aqui. E como ele atacou o carbono, ele acaba se ligando ao carbono. Tudo bem? Só que como esse BR era positivo, para ele ficar estável e formar essa ligação, o carbono vizinho ao que ele está ligado, e que tinha a ligação que é esse carbono aqui, tem que perder um elétron. E para ele perder um elétron, nós temos a formação do carbo-cátion. Car-bo-cátion. Car-bo-cátion. Tudo bem? Essa estrutura, tanto de carbo-cátion quanto carbo-ânion, que podem aparecer em diversos momentos, não são totalmente estáveis. Então, isso aqui é um produto intermediário. Vai querer se transformar em algo estável. E para isso se transformar em algo estável, pode acontecer duas coisas. Nós podemos ter o BR- ligando a esse cátion e aí formando a estrutura justamente do processo de adição, onde a gente tem essa estrutura aqui, onde a gente tem um BR ligado nessa ponta e um outro BR ligado nessa outra ponta aqui. Tudo bem? Temos um outro BR ligado nessa ponta aqui. Pronto. É assim que a gente tem o processo de adição. Só que isso produz um produto que não é tão estável quanto a substituição. E por que acontece a substituição? A substituição vai acontecer porque nós temos o seguinte. Em cada um dos carbonos do anel aromático, nós temos a ligação feita aqui, sendo feita uma ligação com o hidrogênio. Temos ligações sendo feitas com o hidrogênio. E aí o que acontece? É mais estável que haja o rompimento dessa ligação, de forma que o hidrogênio fique positivo e esse carbono aqui fique negativo. E aí esse carbono ficando negativo, ele tem elétron agora para devolver, de certa forma porque tinha roubado do outro carbono, devolver para o carbono vizinho, voltando a formar a estrutura de ligação dupla, voltando a formar a estrutura de ligação dupla aqui. E essa estrutura de ligação dupla aqui vai ser justamente o processo que a gente vai seguir o nosso caminho da nossa substituição. Portanto, a gente tem a estrutura intermediária que tem o carbocátion, seria essa. A estrutura do produto 2 lá, onde a gente tem o processo de adição, seria essa. E a estrutura do produto 3 da reação de substituição seria essa aqui. Pronto. Fizemos todo o passo a passo aqui. A gente tem que saber o processo todo, mas não precisa saber ele todo de uma vez. Você pode ir seguindo o passo a passo, porque cada etapa aqui tem uma sequência lógica que a gente estuda nas reações. Tudo bem, galera? É esse o processo aqui, por isso a nossa resposta fica sendo a letra A lá. Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau.